Olá gente tudo bem com vocês estou aqui mais uma vez para trazer uma receita deliciosa arroz à grega aquele arroz super colorido que não pode faltar na noite de Natal na ceia natalina então separei aqui 100 gramas de milho 100 gramas de ervilha 100 gramas de passas 250 gramas de arroz aqui tem coentro vou colocar orégano um dente de alho sal uma cebola e uma cenoura média e o azeite que não pode faltar então vamos ao preparo vamos ao preparo desse delicioso arroz à grega eu vou colocar o azeite vou colocar a cebola vou dar uma refogada na cebola com o alho um dente de alho vou colocar o sal então gente é eu recheei bastante aqui porque é para o alho ficar bem recheadinho e agora eu vou colocar a cenoura e o orégano e aqui tem uma colher de chá de orégano vou colocar o arroz com 50 gramas de arroz lavado esse arroz não pode faltar né gente na ceia do natal vou colocar o milho e agora eu vou colocar as passas olha que bonito que está ficando o cheiro aqui está maravilhoso e agora eu vou colocar as ervilhas e a água que eu vou colocar gente eu vou colocar é uma água quente e para facilitar o cozimento e olha que coisa bonita e eu vou colocar e a mesma quantidade do é da vasilha do arroz de água vou deixar no fogo baixo e vou ajustando o sal e a água vou deixar no fogo baixo vou vendo a necessidade de ir colocando água e aí o nosso arroz está pronto está super saboroso eu coloquei o tempero verde gente é muito bom este arroz a grega e para a noite de natal que merece tudo de bom então se você está gostando deixa seu like se inscreva se você não é escrita e deixa aí os seus comentários um forte abraço e fique com Deus